Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem que foi a primeira coisa que eu fiz no canal que foi eu participei de um concurso e eu usei essa maquiagem pra participar desse concurso eu ganhei em quinto lugar e muita gente vê esses slides de fotos e pede pra eu fazer e eu tava esquecendo de fazer eu falei, nossa, hoje eu vou fazer tô com vontade de fazer coisa mais colorida gente, eu vou fazer tomzinhos, tá? pode esperar, eu vou fazer mas hoje eu fiquei com vontade de fazer essa e aí eu fiz tem uma certa diferença da maquiagem que eu fiz há mil anos atrás pra de agora, tá? delineado e tudo mais que a gente muda, né? um pouco nossa técnica e tudo mais mas é exatamente... os passos são os mesmos do que eu fiz no primeiro vídeo que eu tô assistindo espero que vocês gostem dela, tá bom? e continue assistindo um beijo então, gente, vamos começar com o jumbo danix, tá? o branco o milk a consistência dele é a mesma, ó vou aplicar aqui nessa pálpebra e subindo agora já caiu coisa aqui limpar esse dedo que vai me atrapalhar mais tarde ah, gente vou pôr o micropore e já falo por aí deixa eu falar um monte de gente me perguntou do esmalte verde que eu tava no vídeo retrasado acho que é e também no vídeo passado e um monte de gente tá perguntando eu falei, eu vou falar no vídeo aquele verdinho é esse aqui, ó dot style charmosa o nome dele e eu depois contava assim já tava meio saindo as pontinhas, sabe? aí eu craquelei ele eu tô um vídeo com esse e um vídeo craquelado que é esse nat canion canion e também o outro vídeo o mais próximo, né? eu usei esse aqui da Narickman sexy tá bom? foram esses os maltes desses vídeos que eu fiz passados eu já tinha falado o que eu ia fazer eu deixei aqui, gente aqui em cima a Lerda não viu pra mostrar é muito Lerda mesmo, né? enfim dessas unhas tá lá no blog agora vamos assumir paleta de 120 modelo A esse aqui, ó esse terceiro aqui não, nele, não foi esse aqui que eu passei mas eles são bem parecidos mas eu passei esse aqui na verdade pincelzinho de esponja que foi o que eu usei quando eu fiz aquela maquiagem eu também eu também já tinha essa paleta, tá, gente? essa foi a primeira paleta que eu tive que é um arraso ai, um arraso inclusive vou terminar aqui peraí vou terminar aqui, gente não vou ficar falando com vocês eu não vou terminar essa maquiagem ai, já foi o lado verdinho sem querer eu usei os dois lados aqui e aqui tudo limpo muito lerda e já dou uma linkadinha aqui tá? inclusive, gente tá tendo uma promoção na verdade não é uma promoção é um kit promocional, né? mais ou menos a mesma coisa lá na lojinha que é essa paleta 120, ó modelo A que eu tenho maravilhosa toda mulher deveria ter na vida com um delineador em gel delineador não delineador em gel e esse pincelzinho que eu sempre uso também tá tendo um kit promocional gente, eu tô muito gaga tô muito errando o que eu tô falando um kit promocional com esses três itens, ó tá bom? dêem uma conferidinha lá no no site da lojinha tá bom? passou isso aqui agora a esponjinha de novo eu vou pegar esse verde aqui esse terceiro verde roubando as coisas e vou passar aqui no meio gente, essa paleta é mega pigmentada quem não conhece já deve saber o quão ela é pigmentada porque eu tô buscando e já vou dando uma esfumadinha aqui já mesclando agora esse pincelzinho do Marco Boni tá vendo? vou pegar esse azul aqui tá vendo? a luz atrapalha esse azul aqui e vim aqui, ó aí eu já posso dar uma puxadinha assim, ó com ele de olho aberto mesmo pra vocês verem direitinho tô atrapalhando, né? aí, gente tem problema com essas coisas espero explicar bem pra vocês direitinho tento ser o mais claro possível mas às vezes eu acabo colocando a mão desculpa inclusive nossa, gente eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês que eu preciso anotar eu queria mandar um beijo pras amigas do meu primo meu primo Conrado que é a Ana Paula a Renata e a Gabi que eu fiquei sabendo que ela adora a Rebequinha e mandar um beijo pra elas que elas ainda não tem conto no Youtube ainda lá da lojinha a gente tá planejando um concurso pronto, falei não era pra falar mas eu falei e vai quero ver todo mundo participando todo mundo com conto no Youtube participando e tudo mais que vão ser ótimos prêmios e vocês também vão participar viu meninas e eu queria mandar um beijo pra vocês apesar de elas não terem conta nem nada elas me mandam um recado pro meu primo e tudo mais e elas falaram que pra eu editar um pouco menos os vídeos porque pra ela falar gente o que que tá acontecendo hoje elas falaram que pra quem não sabe fazer maquiagem direito é legal eu editar um pouco menos pra ver com mais detalhes então eu vou editar um pouco menos esses vídeos pra porque as vezes eu acho que tá fica um pouco maçante sabe então por isso que eu edito bastante mas eu vou editar mesmo olha gente tem que falar mais devagar que eu não gaguejo pior que eu não gaguejo sabe o que é engraçado na vida real vida real tô na vida real mas assim com os meus amigos e tudo mais eu não fico embalando as coisas assim errando o que eu tô falando não sei porque que no Youtube eu faço isso até já comentei com os amigos meus e falaram é verdade mesmo não sei porque lá você fica assim e a gente não mas enfim o que eu tô pegando essa paleta não sei mas enfim um beijo meninas obrigada por mesmo vocês não terem conta participarem tá bom e vamos lá depois que passou a gente vai vir com o cor roxo mesmo esse ladinho da paleta vou pegar aqui que é melhor esse quarto roxinho aqui vendo vou vir nele com o meu pincelzinho de de ai gente que absurdo faço vídeo no Youtube e fico errando as coisas não lembro de esfumar nossa assim ai que tonto é tiro o excesso né e vamos lá faço vídeo coisa pra caramba eu vou já iluminar pra me ajudar a esfumar tudo isso aqui é eu iluminei com esse branco aqui ó esse segundo branco que ele tem uns brilhinhos ele é super bonitinho ele é super pigmentado então tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele vou passar com a mão mesmo olha gente eu só encostei olha a pigmentação da bichinha tá até já parecendo um ferrinho embaixo sabe de tanto que eu uso na verdade quando começa a acabar assim fico morrendo de dó e paro de usar um pouco por isso que eu não mostro muito pra vocês que eu parei de usar um pouco ela mesmo tem que usar né isso e vamos e vamos esfumar tá tentando dar uma mescladinha aqui também na verdade as sombras acabam ficando um pouco sem tanto degradê né ficam bem leve tá vendo mas é esse efeito mesmo que eu quis dar quando eu fiz aquela maquiagem bom essa maquiagem apesar de ser de ter vários tons ela não é difícil de fazer não ela é super fácil de fazer vou tirar o micropó vendo que fica um pouco marcadão eu não curto tanto quem gosta eu vou fazer assim não precisa ser muito não só um pouquinho com a sombrinha aquela lá que a gente já tinha passado aqui né aquela primeira com a verde vem aqui pode ser com que tá sujo no pincel mesmo depois a gente tira esse excesso aqui tá pode até sumir um pouquinho aqui aquele esqueminha do olhinho mais durinho o azul limpa aqui ó nossa calor tava sentindo um ar frio agora agora eu tô com calor agora eu vou delinear delineando essa é uma zona aqui gente uma zona aquelas coisinhas arrumadinhas vocês só viram naquele dia só tava naquele dia também é uma zona não adianta aquele esqueminha né gente de ó a raiz dos cílios aqui aí como se estivesse continuando ó a raiz dos cílios tá vendo você pode ou fazer mais assim bem continuando ou deitar um pouquinho no caso eu vou deitar um pouquinho pra acompanhar o desenho da da maquiagem tá vou descer aqui um pouquinho tá e eu já já engrosso isso aqui olha o que eu fiz ó eu errei esse delineado eu vou ajeitar que nervoso errar o delineador enterrei meu dedo no delineador pegar meu demaquilante e vou limpar aqui um pouquinho um fundo preto e vamos ajeitar esse negócio preto aqui tá bom agora eu vou pôr os cílios postiços o mesmo que eu usei no vídeo passado tá ele tá cortadinho no meio colinha gente eu não sei botar os cílios postiços direito tá quer dizer saber eu sei que eu aprendi e tal mas é que com a prática você vai pegando a manha né eu ainda não tenho essa manha comecei a usar mais agora mesmo na verdade gente eu tô crescendo aqui com vocês né cadê minha pinça a minha pinça oh caramba pinça deixa eu ver que eu vou parar a pinça então vou procurando aqui enquanto eu falo com vocês na verdade eu tô crescendo aqui com vocês né eu comecei a fazer vídeo tudo vamos profissionalizar tudo mais essa transição de avon pra coisas melhores tô crescendo com vocês vocês estão acompanhando isso comigo eu tô muito feliz de dividir isso com vocês viu a gente aprende junto né então vamos lá ai meu Deus a pinça é tão importante a pinça e a fofa consegue perder perder sentada ainda isso que é pior vou usar outra pinça que achei outra pinça minha vou usar ela enquanto dá uma secadinha tá vou mostrar pra vocês o que eu usei na boca usei o batom mesmo do Boticário linha Intense número 22 que também foi o que eu usei quando eu usei essa maquiagem e de blush eu nem ah passei assim de leve um bronzer que é o da Vult número 1 ó pra quem não conhece acho que todo mundo conhece isso pra quem não conhece super bonitinho ele e só não passei muito blush não só dar destaque nos olhos senão eu acho que ia ficar muita poluição sabe muita poluição visual gente eu esqueci do lápis de olho eu também usei lápis de olho preto nessa maquiagem aqui tá tanta bagunça que eu não acho nada passar aqui dentro tá e vamos ao rímel eu usei esses dois na verdade o que que eu percebi esse aqui dá volume nos cílios deixa com com aspecto de mais pelinhos e esse aqui eu senti que ele alonga mais entendeu então eu vou passar esse e depois esse gente vocês sabiam que rímel na verdade não chama rímel que na verdade chama máscara de cílios o que que é esse chifrinho aqui máscara de cílios só que tipo é tipo assim leite moça que na verdade é leite condensado mas todo mundo fala leite moça é tipo isso tinha uma marca que chamava rímel e virou rímel tinha uma máscara de cílios eu falo rímel mesmo quando for passar rímel embaixo faz aquele esquema da careta que ajuda somos gatas e podemos fazer a careta que quisermos isso aí o outro agora os dois são da Maybelline tá gente pronto só isso deixa eu ver o que mais acho que só né foi a boca já falei é só isso mesmo gente espero que vocês tenham gostado eu acho essa maquiagem super bonita eu ainda não tive coragem de usar ai tá meio redondinho isso aqui eu vou fazer esse biquinho que eu gosto mais eu ainda não tive coragem de usar ela mas eu vou usar próxima balada que eu for eu quero usar próxima não né próxima eu quero usar do vídeo anterior que eu adorei e mais qualquer dia eu quero usar isso aqui é que ela é mais assim escandalosa você chegou todo mundo viu que você tá lá então eu sou pode parecer que não gente mas eu sou super discreta de dia assim diariamente eu borro de vergonha geralmente eu entro num lugar quietinho eu saio calada ninguém repara que eu entrei ninguém repara em nada porque eu sou super tímida eu gosto de fazer essas maquiagens tudo extravagante aqui mas raramente eu saio assim por timidez mesmo mas eu vou começar a sair tem que fazer jus né ao canal as coisas que eu gosto na verdade então gente é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever aqui em cima e de avaliar o vídeo positivamente aqui embaixo por favor tá um beijo e até a próxima